A quantidade de apreensões e o descaso com o meio ambiente assustam. Aqui é no corredor da casa, mais pássaros. Agora estamos indo numa outra sala, onde tem mais pássaros. A proximidade com a fronteira do Paraguai parece incentivar a prática ilegal. No oeste do Paraná, o registro de crime ambiental envolvendo aves silvestres preocupa. Neste flagrante, há poucos dias, quase 300 aves apreendidas em uma única casa, na cidade de Marechal Cândido Rondon. A apreensão é a maior já registrada no estado. Como é um número muito grande, a pessoa acreditava que estava mantendo as aves em boas condições de saúde, mas não foi o que a gente comprovou logo que recebeu esses indivíduos. É importante destacar aqui que manter animais silvestres sem autorização, sem o seu devido cadastro no órgão ambiental é crime ambiental. Para auxiliar na recuperação dos animais vítimas de maus tratos e do comércio ilegal, a Universidade Federal do Paraná da cidade de Palotina virou referência no assunto. Aqui, equipes se revezam para tentar dar uma nova vida às aves. A gente verifica todos os dias, comida, água, se está sujo. Nos laboratórios, as aves recebem atenção especial. Aqui, elas passam por uma avaliação minuciosa, um check-up completo para saber o estado de saúde. O problema é que muitas aves chegam extremamente debilitadas. E aí é comum acontecer isso. Animais que morrem na gaiola, antes mesmo de ter a chance de ganhar a liberdade. Animais que morrem na gaiola, antes mesmo de ter a chance de ganhar a liberdade. Animais que morrem na gaiola, antes mesmo de ter a chance de ganhar a liberdade.